Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite. Para todos vocês, começando, sempre com muito carinho, mais uma pílula noturna, inspiradora do bem, sempre baseado no nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Hoje é quinta-feira, você sabe, amanhã, tratamento a distâncias 10h30. Nunca é demais lembrar, não é? Para você estar juntinho com a gente, com todo carinho, sua presença é muito bem-vinda aqui junto conosco, ao vivo, ou pelo menos assista a gravação, se você puder. Hoje, no Bate-Bola do Bem, que você participe entrando lá no site do institutonamastê.com.br, você já sabe como é que funciona. Eu queria responder a pergunta da Giovânia Maria. A Giovânia fala assim, Ricardo, eu vejo um sentimento de desânimo no povo brasileiro, tanta dificuldade, problemas políticos, enfim, e olha que eu sou uma pessoa otimista, ela fala, né? E aí ela pede para que a gente faça algumas considerações em relação a todo esse processo. O que acontece, Giovânia? É muito importante a gente entender, e eu sei que é difícil, gente, eu juro que eu sei que eu também sou brasileiro, também estou aqui no país, né? E também tenho muita esperança. Mas existe um processo de transição planetária que está em turno, está acontecendo na humanidade toda. No meio desse processo, cada país é como se fosse uma espécie de célula viva, pulsante, claro, de um organismo geral chamado terra. E é claro que cada uma dessas células possui um processo de transformação interior. Cada país possui aí os seus habitantes com sua correspondente vibração, elevação moral maior ou menor, que interfere nas escolhas, no discernimento de tudo que é feito. E é lógico que o Brasil, né, tem nós, os brasileiros, né, na psicosfera da terra, em especial aqui no país, fazendo escolhas certas, erradas, trabalhando alguns sentimentos e assim por diante. E não é de mistério para ninguém que estuda mais a fundo o mundo espiritual, que aqui no Brasil estão, abre aspas, internados, né, nesse hospital escola que é a terra, alguns pacientes com um estado gravíssimo de moralidade. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho, e por aqui ser um lugar especial, cheio de gente iluminada, é o oposto, né. O Brasil realmente, né, na fala de Jesus aos amigos espirituais, tão bem retratado no livro extraordinário de Humberto de Campos, é e continua sendo um dos pontos centrais da transformação planetária. Por quê? Porque aqui se cuida de espíritos muito duros, difíceis, ao contrário do que muita gente pensa, achando que aqui ter sido a terra de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Frei, né, de Frei Damião, e de tantos outros seres maravilhosos, mas, obviamente, a gente vê como que a nossa conduta do brasileiro ainda precisa melhorar muito, gente, em relação a muitas coisas. E é lógico que a realidade política, religiosa, é só o reflexo que nós temos enquanto sociedade. As nossas escolhas individuais, que impactam na nossa percepção coletiva, naturalmente são o retrato do que a nossa alma dá conta de viver nesse momento atual. Resumo da história. Nessa transição planetária, cada país atrai o gênero de provas que necessita, de acordo com a experiência coletiva que os habitantes desse país precisam passar. Então, certamente, se uma população precisa passar por desastres naturais, por algum motivo, vai ser atraído o reencarne para esses países. Se outra população precisa passar pela aprovação da dificuldade financeira, da estruturação moral, para que possa melhorar intimamente, vai ser atraído para um país nessa linha. E é o que acontece conosco, né? Então, na realidade, por incrível que pareça, por mais bagunçado que pareça o Brasil, e realmente ele não está organizado, mais a limpeza está sendo feita. O que chama de limpeza, né, gente? Das nossas almas. Lembre-se, se você for arrumar a sua casa, antes dela ficar limpa, provavelmente você vai levantar muita poeira. É ou não é? Não é assim? Você tira tudo do lugar, os móveis do lugar, você coloca as roupas em cima da cama para depois organizar. Então, quem chega hoje e vê o Brasil do jeito que está, tanto os casos de desigualdade social, violência, corrupção, intolerância, e aí você fala, nossa, esse país é horrível. E não é, pelo contrário, nós estamos em burilamento. Porque muitos de nós, que somos hoje ainda seres problemáticos, seremos iluminados um dia. E Deus tem essa certeza, essa paciência. Não é verdade? Estamos crescendo enquanto seres, enquanto país, enquanto nação, mas também enquanto seres universais para a eternidade, meus amigos. E nós temos um sentimento também muito maravilhoso, não é? Porque a gente fala das dificuldades do povo brasileiro, mas e as virtudes também que o nosso povo já traz? Não é verdade? O otimismo, o bom ânimo, o jeitinho, no sentido positivo, não é? Que a visão do brasileiro tem, a abertura para o trabalho na parte espiritual que o brasileiro tem. A gente tem muita virtude também que muitos irmãos nossos de outros países precisam aprender. Como nós precisamos aprender muito com as virtudes que outros irmãos de outros países nessa existência, já alcançaram. Então, o resumo dessa história é, estamos na transição planetária, ninguém está encarnado no Brasil à toa, o país está sim sendo comandado pelo mundo espiritual superior, como todos os países estão. E, embora isso aconteça, isso não significa que a gente não tenha que passar por situações difíceis antes de que a arrumação perfeita chegue, pelo menos aquela que seria conivente, vai ser, não é nem conivente, seria alinhada com o mundo de regeneração. Você vai perceber que as próximas gerações vão ver um país com a graça de Deus muito melhor do que nós estamos vendo hoje. E, certamente, muitos de nós vão retornar à matéria em outros corpos, com outra personalidade, para dar andamento ao que está fazendo agora. Embora, o que é triste, muitos de nós, infelizmente, não vão voltar mais, se a gente não parar de trabalhar contra, na verdade, focando só no problema, ao invés de começar a fazer parte da solução. Tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês. Por favor, se puderem, ajudem a gente a compartilhar, a divulgar a pílula do nosso amado Evangelho. Obrigado a você que faz isso. Baixem o aplicativo aí que é de graça, o IRM é oficial. E você sabe, todo dia, 10h30 da manhã, tem Evangelho no Lar ao Vivo, canal do YouTube, Instagram. Estou te esperando. E amanhã, especialmente, sexta-feira, tem tratamento à distância, com a presença dos amigos espirituais, juntinho com vocês. E para aqueles que possam interessar, gente, faltam pouquíssimas horas para terminar mais uma vez as inscrições do nosso amado Coaching Financeiro, esse projeto incrível. E graças a Deus também tem feito a diferença na vida de tantas pessoas e tantas famílias. Quem sabe não chegou a sua hora. Tomara. Grande abraço, pessoal. E até breve. Até muito, gente, muito breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus